O Xavier só me chama Maravilha, Zaqueu Maravilha. E o Zaqueu falou, Zaqueu muda mais de nome do que de roupa. Foi Zaqueu, Zaqueu, na época do... Zaqueu foi o nome que o Zaqueu me apresentou como... Como... Cantor na mais bela voz. Ele ficou na dúvida se meu nome era Zaqueu ou Zaqueu. Aí eles juntaram os dois, Zaqueu, ele pegou. Pessoas, tem pessoas que me chamam de Zaqueu, Zaqueu também ainda. Entendi. Entendi. Aí nesse caso aí, é o Daniel que batizou você de Zaqueu Maravilha. Zaqueu, Zaqueu, algum acontecimento que você... Que você, assim, meio inusitado, que você possa contar durante a sua trajetória de cantor, que você possa contar. A gente tá ao vivo aqui, não sei se você lembra de algo que aconteceu durante a sua trajetória, que ficou marcado assim na sua vida. Mas se lembre, você tá ao vivo e se você não puder contar, você não vai contar. A gente vai pular só para. Tranquilo, tranquilo. Pode ser engraçado? Ah, engraçado. Eu vou contar coisa triste, coisa triste que fizeram comigo e vai se tornar um... O Panicast vai se tornar o quê? Um filme de terror, é o pessoal chorar, não. Não, essa coisa engraçada, então. Foi uma festa, eu não lembro também a cidade, como eu falei. Eu acho que não sei se o Judão lembra disso. O amigo Rocha Neto lembra disso, ele já contou. Já é. O abraço aí para a Rocha, né? Já recordou o abraço ao Rocha Neto. Os amigos, quem tá mandando uma festa pra você é Batista também. Valeu, Batista. Tamo junto, meu parceiro, meu patrão. Meu amigo Tom, antes de eu vir pra cá, ele me pediu pra mandar uma festa aí. O grande arista, o grande arista, o grande arista. Não dá uma boa pra galera, não, porque depois ele vai querer matar você aí. Os amigos, pô. Show de bola. Mas se lembre de contar a história aí que você ia acontecer. Vamos, vamos, vamos pra essa parte. A gente foi tocar numa cidade, aí a gente tá lá, a gente tá cantando multidão de gente, voltado, e vê aquele fecha-fecha de gente correndo, abrindo, sabe como que fosse uma briga? Isso aí. Aí eu falei, eu falei no microfone, é uma briga, é uma briga. Polícia, polícia. É, polícia, é uma briga. Da rádio, aí o povo afastando, quando pensou que não, um bacuri, um poico, um poico grande, um poico entrando e um poico entrando e um poico afastando. E eu abri, uma briga. Tô falando com o seu. Foi um bacuri na festa, né? Uma resenha, pô. E era uma festa fechada, não sei como aquele porco que foi parar ali, não? Era um poico grande. E um amigo. Foi um poico entrando uma festa lá, alguém botou esse porco. Atenção, atenção, uma briga. Atenção, atenção, uma briga. Pô, afastando, quer que não... Ah, abre, abre, hein? Como é que não corrom, ó o tamanho do porco. O porco tão grande. Meu Deus, sai pra botar esses bichos pra bora, acho que foi luto, hein? É, teve várias, teve muita coisa, muita resenha assim, que agora eu não tô lembrado. Mas teve muita... Cara, que doideira. O porco foi custar a festa lá do Zaqueu, meu. Era aquela galera, ela gostava de você mesmo. É, foi da hora. É isso aí, Zaqueu. Um abraço aí, José Jardim, que também me dá um abraço pra você. Agora eu tenho que mandar um abraço pra esse cara. Pensei um cara que me ajudou muito. Ah, José Jardim. Muito mesmo, sabe? Ó, eu tenho alguns clipes gravados, esse cara fazia um clipe pra mim. Na verdade, foi até bom. Eu teria que mandar um abraço pra esse cara aqui, falar pra ele que... Ele tá no meu coração, que é um cara que também me ajudou muito, não? Aí, Zé, você é o cara, mano. Um abraço, José. Tamo junto, viu? Tô de bola.